O expediente está com o municipal de Valença, reunião ordinária, número 31 de 2018. O expediente está com o municipal de Valença, reunião ordinária, número 31 de 2018. Michele Vieira, Paulo Celso Alves Pena, Pedro Paulo Magalhães Graça, Rafael de Oliveira Tavares, Saulo de Tarso, Silvio Rogério. Senhoras e senhores vereadores, vamos pedir a dispensa da leitura da ata da sessão ordinária do dia 5 de 6 de 2018 e aprovação da mesma. Aqueles que concordarem com a dispensa da leitura da ata, permaneçam com o estão aprovado. Passamos agora a leitura dos ofícios e correspondência. Boa noite. Boa noite. Oficio número 001 de 2018, Partido dos Trabalhadores. Festival de Música Estudantil de Valença, FEMEVA, dia 29 de setembro, às 4 horas, no Clube dos Coroados. Inscrição pelo site www.educaçãovalença.com.br FEMEVA, de 4 a 29 de junho. Convite para o encontro de lideranças do Sul Fluminense, Médio Paraíba e região das Agulhas Negras, com presença do ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Dia 10 de junho, às 11 horas, no Clube Municipal de Barra Mansa. Passamos agora para a resposta dos requerimentos e indicações. Oficio número 013, 333, 336, 337, 341, de 2018, da Secretaria de Governo Municipal. Oficio número 062, da Secretaria Municipal de Administração. As cópias dos ofícios serão encaminhadas aos respectivos vereadores. Passamos agora a leitura dos projetos. Emenda modificativa ao projeto de lei ordinária, número 045, de 2018. Vereador Silvio Graça. Atribui o nome de rua Raimundo Fernandes Caixeiro, a atual rua projetada B, localizada na Zona Industrial de Valença, localizada no bairro Parque Pentã e da Outras Providências. O Prefeito Municipal faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ou sanciona a presente lei ordinária. Artigo 1º. Passa a ser conhecida como rua Raimundo Fernandes Caixeiro, a até agora nominada rua projetada B, localizada na Zona Industrial de Valença, bairro Parque Pentã e da Distrito Sede de Valença, num reconhecimento aos relevantes serviços prestados à Valença, enquanto o Vira teve o homenageado. Artigo 2º. Em atendimento ao que prescreve a Lei Orgânica Municipal de Valença, segue em anexo o atestado de óbito do homenageado. Artigo 3º. A Municipalidade tomará as providências necessárias para indicar com clareza o nome por que passará a ser reconhecido o mencionado do logradouro público. Artigo 4º. Essa lei ordinária entrará em vigor na data da sua publicação. Sala das Sessões, 5 de junho de 2018. Vereador Silvio Graça. Encaminho para a Comissão de Justiça e Redação. Projeto de Lei Ordinária, número 060 de 2018, mensagem número 23 de 2018, do Poder Executivo Municipal, com pedido de urgência. Autorizo o município de Valença a estabelecer, firmar e celebrar termo de cooperação ou convênio com a Irmandade Santa Isabel da Santa Casa de Misericórdia da cidade de Rio Preto, Minas Gerais. Na forma que especifica e dá outras providências. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Temos a honra de submeter a elevada consideração de vossas excelências o projeto de lei anexo que autoriza o município de Valença, RJ, a estabelecer, firmar e celebrar termo de cooperação ou convênio com a Irmandade Santa Isabel da Santa Casa da Misericórdia da cidade de Rio Preto, Minas Gerais. Na forma que especifica e dá outras providências. Cumpre-nos propor a essa igreja, Câmara Municipal, o anexo projeto de lei que autoriza o município de Valença a estabelecer, firmar e celebrar termo de cooperação ou convênio com a Irmandade Santa Isabel da Santa Casa da Misericórdia da cidade de Rio Preto, Minas Gerais. Que são objetivos das ações a serem desenvolvidas o estabelecimento de cooperação entre as partes para aquisição de gêneros alimentícios, material de limpeza, material de escritório, energia elétrica, oxigênio e medicamentos. O termo de cooperação ou convênio deverá observar o plano de trabalho estabelecido entre o município de Valença e a Irmandade Santa Isabel da Santa Casa da Misericórdia da cidade de Rio Preto, parte integrante do projeto de lei. Por se tratar de interesse público relevante, em favor dos cidadãos valencianos que residem no distrito de Parapeúna, oferecendo a cooperação necessária para os atendimentos médicos hospitalares, realizados pela Santa Casa da Misericórdia da cidade de Rio Preto, é de fundamental importância a aprovação da matéria pelos novos edis. Isto posto e justificada, embora de modo sucinto, a pertinência da presente propositura, e face ao seu relevante interesse público, certos estamos que o projeto, em epígrafe, quando aprovado, demonstrará compromisso dessa Casa Legislativa com a legalidade e a segurança pública, que são os dois maiores pilares de sustentação de uma administração pública. Ao submeter o projeto de apreciação dessa Igreja Casa, estamos certos de que os senhores vereadores saberão reconhecer o grau de prioridade à sua aprovação. Haja vista a imperiosa necessidade de atender a atividade em questão, o que fazemos com o pedido de urgência na forma do artigo 51 da Lei Orgânica do Município. Aproveito a oportunidade para reiterar as vossas excelências e protestos de elevado a preço. Luiz Fernando Portado da Graça, Prefeito. A Câmara Municipal de Valença aprovou e o Prefeito sancionou a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o município de Valença Autorizado a estabelecer, firmar e celebrar termo de cooperação ou convênio com a Irmandade Santa Isabel da Santa Casa do Rio Preto. Visando a cooperação dos atendimentos médicos hospitalares dos cidadãos valencianos residentes nos distritos de Parapeúna, limítrofe do município de Rio Preto. Parágrafo 1º. São objetivos das ações a serem desenvolvidas o estabelecimento da cooperação entre as partes para aquisição de gêneros alimentícios, material de limpeza, material de escritório, energia elétrica, oxigênio e medicamentos. Parágrafo 2º. O termo de cooperação ou convênio de que trata o capítulo da presente artigo deverá observar o plano de trabalho estabelecido entre o município de Valença e a Irmandade Santa Isabel da Santa Casa de Misericórdia da cidade do Rio Preto. Parágrafo 3º. Os objetivos específicos do termo de cooperação ou convênio, bem como as obrigações das partes constam da minuta anexa que passa a fazer parte integrante dessa lei. Artigo 4º. Para a realização da cooperação, ações, atividades ou serviços de que trata o termo de cooperação ou convênio, o município de Valença poderá promover a celebração dos termos aditivos e outros instrumentos legais, similares, congêneres ou semelhantes que se façam necessários. Artigo 5º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementares, se necessário. Artigo 2º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Valença, 30 de maio de 2018. Luiz Fernando Furtado da Graça, prefeito. Encamei esse projeto de lei ordinária à Comissão de Justiça e Redação. Projeto de lei ordinária número 059 de 2018. Vereadora Michele Cabral. Altera o artigo 56 da lei municipal número 2.999 de 2017, acrescentando o parágrafo 2º e o renumerando o parágrafo único para parágrafo 1º e da outras providências. O prefeito municipal de Valença, Luiz Fernando Furtado da Graça, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sancione a seguinte lei, 2.999 de 5 de outubro de 2017. Artigo 1º. Altera o artigo 56, acrescentando o parágrafo 1º em substituição ao parágrafo único e acrescenta o parágrafo 2º. Parágrafo 2º. Fica criado o projeto Alimentação, que tem por objetivo recrutar voluntários patrocinadores do comércio e ou residências para manter pontos de sobrevivência contendo um comedouro e um bebedouro padronizado para cães de rua de rua em postos estratégicos do município de Valença. Artigo 2º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Ficam revogadas as disposições encontráis. 7 de junho de 2018. Vereadora Michele Cabral. Acaminho projeto, comissão de justiça e redação. Os projetos serão encaminhados para os e-mails dos vereadores e das comissões competentes. Passamos agora para a leitura dos requerimentos. Requerimento número 179 de 2018. Mesa diretora da Câmara Municipal de Valença. Os vereadores e desinfracinados no uso de suas atribuições na forma regimental requerem o encaminhamento do presente requerimento à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, senhor Paulo Sérgio Gomes, para que o mesmo tome conhecimento das reivindicações dos municípios valencianos, em especial os moradores da localidade da Varginha, referente à reunião itinerante realizada naquela comunidade no dia 2 de maio. Também um pedido do INEA, conforme o ofício em anexo e assim determine. Vistoria de despejo de resíduos industriais no córrego que corta toda extensão da RJ 145 entre as localidades de Santa Terezinha até Chacrinha, em Valença. A fim de que possa fazer o levantamento das empresas instaladas no trecho, que lançam efluentes no córrego, visto que o uso e ocupação do solo é uma atribuição constitucional do município. Sala das Sessões, 7 de junho de 2018. Assinatura de todos os vereadores. Colocou o requerimento, então, em discussão. Aqueles que concordarem e permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 180 de 2018. Requerimento número 181 de 2018. Excelentíssimo senhor presidente da Comunidade Municipal de Valença, vereador Saulo Correia. O vereador Paulo Celso Alves Pena, infrasubscrito, no uso de suas atribuições legais, na forma regimental, requer o encaminhamento do presente requerimento à CEDAI, para que a mesma viabilize o fornecimento de água para o loteamento Santa Lúcia. Justificativa. As casas do referido loteamento estão sem abastecimento de água. Sem mais para o momento e certos da resposta positiva, renovo meus protestos de alta consideração e apreço. Sala das Sessões, 7 de junho de 2018. Vereador Celso Sindobar. Coloco o requerimento em discussão. Aqueles que concordarem com o requerimento e permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 180 de 2018. Excelentíssimo senhor presidente da Comunidade Municipal de Valença, vereador Saulo Correia. A vereadora Michele Cabral, no uso de suas atribuições, na forma regimental, requer a vossa excelência o encaminhamento do presente requerimento ao Instituto Estadual do Patrimônio Cultural, INEPAC, solicitando-lhes autorização para instalação de casinhas para abrigarem cães abandonados em diversos pontos do município. Justificativa. Visando o bem-estar e a saúde dos cães que se encontram nas ruas do município, solicita autorização exposta acima. Os cães de rua contam com a sensibilidade da população e dos protetores de animais para receberem abrigo em tempo de frio e chuva, ficando, na maioria das vezes, expostos no tempo, podendo vir a desenvolver doenças respiratórias, dermatológicas, entre outras. Além disso, temos a Lei Municipal 2.999, de 2017, que denomina os cães de rua, que são mantidos por mantenedores e voluntários como cães comunitários, e os mesmos devem receber toda a estrutura e suporte possível para viverem com dignidade, pois eles não nasceram nas ruas, foram abandonados pela crueldade de alguns seres humanos. Diante dos postos, zelando pelo bem-estar dos animais, conto com o apoio e sensibilidade do INEPAC diante da causa animal do nosso município. Sala das Sessões, 7 de junho de 2018, vereadora Michele Cabral. Coloco o requerimento em discussão, para que eles concordarem e permaneçam com o que estão. Aprovado. Requerimento número 182, de 2018. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Valença, vereador Saulo Corrêa, O vereador Marcelo Moreira de Oliveira, Marcelo de Santa Isabel, no uso de suas atribuições na forma regimental, requer o encaminhamento do presente requerimento de moção de aplausos ao jovem. Alexander Jacinto de Oliveira, pela conquista da medalha de prata na Olimpíada Brasileira de Física das Escolas Públicas. Nascida em 15 de maio de 2002, em Santa Isabel do Rio Preto, Distrito de Valença, filho de Grislane Aparecida Jacinto de Oliveira e de Altamiro Gonçalves de Oliveira, aluno do colega Guilherme Milvard, no nosso distrito, Alexander conquistou a medalha de prata na Olimpíada Brasileira de Física das Escolas Públicas. A Olimpíada Brasileira de Física das Escolas Públicas acontece desde o ano de 2006 e tem como objetivo principal estimular os alunos ao aprendizado dessa disciplina tão importante nos dias de hoje, com o avanço tecnológico que estamos vivendo. Estendo a presente moção aos pais do Alexander, Sra. Altamiro e Sra. Grislane, que com apreço e estímulo também são responsáveis por sua vitória. Alexander Jacinto de Oliveira mostrou a todos que com esforço e dedicação podemos alcançar grandes patamares de sucesso, motivo pelo qual o presto-lhe essa merecida homenagem. Sala das Sessões, 7 de junho de 2018, vereador Marcelo Moreira de Oliveira. Coloco o requerimento do vereador Marcelo em discussão. Aqueles que concordarem e permaneçam com o que estão. Aprovado. Requerimento número 183 de 2018. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Valença, vereador Saulo Corrêa. O vereador David Nogueira vem à presença de vossa excelência na forma regimental ouvido do outro plenário para fim de requerer ao prefeito municipal Luiz Fernando Portado da Graça e ao secretário municipal de governo, com urgência, que informe qual o número de processos administrativos disciplinar e portarim instaurada para apuração dos fatos narrados do ofício 024 de fevereiro do ano de 2017, gabinete da presidência. Certo de que serem nos atendidos em mais deste pleito, reiteramos o nosso protesto de estima elevado à consideração. Justificativa. Conforme informado pela mesa diretora dessa Câmara, foi enviado solicitação dessa presidência no sentido que seja instaurado processo administrativo disciplinar para apuração dos atos infracionários cometidos pelo servidor Domingos da Silva Nogueira. Passado mais de um ano, nota-se que não houve qualquer tipo de apuração, ou sequer a certeza de que foi tomada qualquer medida. Para os infratores, a certeza da inincidência é a ausência de punição, baseada na omissão e ineficiência de quem trata a obrigação de punir. A presente ainda se justifica, pois o mesmo reiterou seus atos de agressões verbais, ameaças, calúnias e difamação ao vereador requerente, sem ter experimentado limites quanto à sua conduta. Os fatos recentes devem, inclusive, ser anexados ao processo para que reforcem o pedido de providências. Outros, sim, entendam que essa ofensa ao vereador dentro da Câmara Municipal configura uma grave ofensa a toda instituição, o que devem ser jada devido à urgência aos fatos para que estes não se repitam. Certos que seremos atendidos, renovam meus protestos de estima e consideração. Sala das Sessões, 7 de junho de 2018. Vereador David Nogueira. Coloco em discussão, vereador. Vai querer discutir? Boa. Queria chamar a atenção de todos os vereadores, do presidente da Câmara e diretor aqui presente. O requerimento que fiz fez com que eu não viesse a última sessão por reiterados atos infracionais e descritos claramente provados dentro dessa Câmara Municipal, minha pessoa. Acho eu, acho eu, ao arrepio da lei, que passado mais de um ano, nenhuma medida foi tomada por essa Casa e por quem quer que seja obrigado a tomar. Quando sou desrespeitado dentro da Câmara, não é só o vereador David Nogueira que está sendo atingido, mas todos os vereadores. Todos os vereadores precisam sentir-se atingidos, mesmo que de forma indireta, pela irresponsabilidade de um servidor que vem reiteradamente cometendo esses atos, desrespeitando e caluniando dentro dessa Câmara. É inadmissível que a Câmara se mantém inerte, ou seja, no mínimo, conivente com esse comportamento criminoso que já está sendo averiguado pela polícia e que também vai ser justificado dentro das raias, dentro da justiça comum, com a reparação de danos pertinentes. Não aceito, me sinto desprestigiado, me sinto sinceramente, profundamente atacado por quem deveria tomar as providências e não tomou até hoje. O servidor passa ileso e a gente que sofre o constrangimento tem que ainda vir aqui e ainda ficar olhando, sendo encarado e sendo ainda afrontado de forma desrespeitosa. Quando digo que a Câmara é omissa, quem deveria tomar as atitudes é omisso e reafirmo que continuo com essa certeza da omissão. Pois trabalho com justiça e sei que 90% dos casos em que as coisas acabam mal é porque o criminoso não é punido. Então, eu peço urgência na apuração, já liguei pessoalmente para o prefeito Fernandinho Graça, porque a Câmara, ninguém dentro dessa Câmara teve a coragem de abrir um processo administrativo disciplinar contra esse senhor que reiteradamente é uma pessoa truculenta, desrespeitosa, mal educada e agressiva. Então, pedi ao prefeito Fernandinho Graça que possa tomar as atitudes lá e se lá também não for, que vamos ao Ministério Público, mas alguém tem que tomar atitude. Se não for, eu continuo achando que é por medo que ninguém faz nada. Não tenho medo dessa pessoa, não preciso ter, porque não sou uma pessoa criminosa. Só exijo respeito aqui dentro e respeito principalmente dos meus pares para que me ajudem a manter a ordem aqui dentro, porque não sou eu que dou causa ou eu fico caçando confusão aqui dentro, mas essa pessoa, e não sou o primeiro, não sou o primeiro. Quem está aqui mais tempo sabe que não sou o primeiro a quem ele faz esse tipo de situação. Mas também acho, como conversei com o professor Rafael, que não vou ficar dando palanque para quem quer aparecer nas minhas costas e nem vou ficar dando motivo para palhaço ficar sambando. Então, encerro por hoje aqui esse assunto, esperando que essa Câmara possa realmente tomar uma atitude que realmente seja feita alguma coisa, porque no meu local de trabalho eu não quero ser importunado mais. Está certo? Boa noite. Vereador, a denúncia que o senhor fez já no ano passado já foi tomada por evidência. Nós encaminhamos essa denúncia para a Prefeitura, para a gente estar aguardando. Entendeu? Presidente, pela ordem, mas assim, eu substituo a palavra omissão pela palavra ineficiência, porque já tem mais de um ano e reiteradas questões, a presidência não teve a capacidade de ligar para lá para saber o desdobramento do processo, não teve a capacidade de procurar saber se realmente está acontecendo alguma coisa ou não, porque eu trabalho com isso todo dia, eu vejo isso, daqui a pouco acontece a prescrição e aí a gente fica mais uma vez com a impunidade reinando num país onde a gente tem feito uma releitura de todos os conceitos aqui e a gente vai nadar mais uma vez aí na omissão, na incompetência aí da Prefeitura de apurar esse fato e aí continua as barbaridades acontecendo, xingamentos, ameaças dentro da Câmara aqui. Só que essa casa não merece esse tipo de comportamento, ela merece ser uma casa de ordem, uma casa de controle e reitero, quando me ofende, ofende a todos que estão aqui porque desconhece a função do vereador e a hierarquia que tem que se ter aqui dentro. Isso não ofende só a minha pessoa não, isso que eu tenho tentado deixar claro para o presidente Saulo que a vergonha quando acontece eu sou diretamente ofendido, mas ofende a todos dessa casa. Ofende a todos que tem a função de vereador, que exerce uma autoridade dentro da cidade e se não tiver aqui o mínimo de seriedade para ser encarado, vai continuar fazendo aí no dia que der uma maluquice, vai fazer com o Rafael, vai fazer com o Silvio, vai fazer com o Marquinha, o seu bel prazer. Não pode, eu acho que tem que ser tomada uma medida e tem que ser urgente. Mais algum vereador quer discutir o requerimento? Coloco o requerimento então em votação para que eles concordarem e permaneçam como estão aprovado por ano. Passamos agora à leitura das indicações. Indicação número 279 de 2018. Excelentíssimo senhor presidente da Cã Municipal de Valença, o vereador Silvio Rogério Portado da Graça vem à presença de vossa excelência na forma regimental com o objetivo de solicitar as providências do excelentíssimo senhor prefeito municipal de Valença, Luiz Fernando Portado da Graça com a indicação no sentido de que a mencionada autoridade municipal determine a recuperação do prédio onde está instalada a administração do distrito de Pentanha visando não só o conforto dos usuários mas e principalmente no futuro bem próximo homenagearmos a senhora Rosecléia Lima Esteves que nos deixou prematuramente dando seu nome às instalações do centro administrativo de Pentanha. Certos que seremos atendidos em mais este pleito reafirmamos os nossos protestos de estima e consideração sala das sessões 6 de junho de 2018 vereador Silvio Graça indicação número 280 de 2018 o vereador signatário com assento nessa casa legislativa e no uso da atribuição que lhe confere o artigo 123 do regimento interno solicita a vossa excelência de que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário se aprovada que seja enviado o senhor Luiz Fernando Portado da Graça digníssimo prefeito municipal de Valença indicando-lhe que o poder executivo viabiliza através do departamento competente a colocação de uma academia ou lar livre em espaço ao lado da quadra poliesportiva localizada no bairro Parque Pentanha justificativa a indicação visa a aplicação do lazer a prática dos exercícios físicos e melhoria da qualidade de vida dos munícipes sala das sessões 7 de junho de 2018 vereador professor Rafael indicação número 281 de 2018 excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal vereador Saulo Corrêa o vereador Paulo Celso Alves pena infra subscrito no uso das suas atribuições legais na forma regimental requer o encaminhamento da presente indicação ao chefe do poder executivo municipal para que o mesmo viabilize junto à secretaria responsável o corte de árvores na estrada de acesso no bairro Passagem justificativa com o corte do barranco para a pavimentação da via árvores estão crescendo e tombando sobre a estrada causando risco de acidentes sem mais para o momento e certa resposta positiva renova meus votos de alta consideração e apreço sala das sessões 7 de junho de 2018 vereador Celso Sim do Bar indicação número 282 de 2018 excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Valença vereador Saulo Corrêa o vereador David Nogueira requer a vossa excelência ilustríssimo presidente da Câmara Municipal de Valença ouvido o plenário na forma do artigo 123 parágrafo 1º combinado com 141 do regimento interno o envio da presente indicação para fim de indicar o excelentíssimo seu prefeito municipal de Valença Luiz Fernando Portado da Graça que através da equipe de gerência de projetos formule um projeto que possa contemplar o distrito de Barão de Juparanã com a implementação de um pier para a contemplação do Rio Paraíba e ancoragem a atracação de embarcações de pequeno porte na rua Joaquim Mendes margem do Rio Paraíba justificativa trata-se de local tradicional do distrito de Barão de Juparanã que vem sendo alvo de polêmica quanto ao seu uso nota-se que por medida de segurança a polícia militar do distrito juntamente com subprefeitura e associação de moradores decidiram pela colocação de serra que limitasse o uso indevido do local neste sentido fui discutir com os agentes públicos e gestores do PESC Parque Estadual da Serra da Concórdia e Refis Refúgio da Vida Silvestre do Rio Paraíba ambos localizados no distrito para implementação de projetos sustentáveis para o uso das margens do Rio Paraíba a sugestão aventada foi a mesma adotada na cidade de Três Rios que enfrentando os mesmos problemas decidiram investir na estruturação dos locais subutilizados outros sim os lugares o projeto será de grande valia para a apresentação da intenção junto ao INEA inclusive para requerer o financiamento do projeto junto à Câmara de Compensação Ambiental do Rio de Janeiro e FECAM certos que seremos atendidos em mais este pleito reiteramos o nosso protesto de estima elevado a consideração sala das sessões 7 de junho de 2018 vereador David Nogueira após a leitura do expediente defiro e solicito à diretoria da Câmara que encaminhe os órgãos competentes passamos agora ao uso da tribuna pelos senhores vereadores que quiserem fazer uso vereadora Michele vereador Paulo Celso Alves Pena Boa noite presidente à mesa vereadores e assistência que nos honra primeiramente eu queria dizer que eu fiz um requerimento nessa noite para a CEDAI sobre o problema da água lá do loteamento Santa Lúcia porque lá já não sei se eu não me engano desde quando a CEDAI veio para a nossa cidade já tem a tubulação lá porque no quanto estava colocando aquele asfalto da Santa Lúcia que começou e não terminou fizeram começou a obra lá e não terminou que a JR estava fazendo estourou muitos canos d'água lá eu vi lá e todo dia eu ligava para a CEDAI então eu vi aquele cano então até o dia de hoje não sei porquê que lá no loteamento não tem água então conversei com o Cezinho e eu falei com ele e eu falei com ele que eu ia fazer até o requerimento e ele falou que era o certo vamos ver agora se eu vou tomar esse tipo de providência para que tenha água lá para os moradores do loteamento Santa Lúcia lixão do Barro de Fátima lixão do Barro de Fátima eu estou acompanhando aquele lixão eu estou vendo os caminhões que jogam o lixão lá então o que está acontecendo com o lixão do Barro de Fátima muitos caminhões que estão indo lá jogar terra com os entulhos bom então eu vou tentar fazer falar com o prefeito o que ele poderia fazer poderia essas pessoas que estão indo lá jogar de caçamba caminhão o que eles poderiam ligar para a secretaria responsável vai jogar um caminhão de terra lá tantas pessoas estão querendo terra não precisaria jogar a terra lá indicasse a pessoa e jogava a terra para a pessoa entendeu e o entulho a mesma coisa aí o que ia acontecer ia dar menos problema ia sobrar ia sobrar menos serviço para a prefeitura na hora que ela fosse fazer a manutenção lá então eu vou vou anotar todos os caminhoneiros que jogam lá e eu vou tentar fazer esse controle para ver se melhora aquele problema lá não está cada vez que a prefeitura vai lá ela limpa e fica dessa vez parecia que lá ela tem uma quadra tão limpinha mas não adianta nada aí passa um dia daqui a pouco daqui a pouco está indo camarada lá caminhoneiro com caminhão de terra limpinha e joga lá pô tanta gente querendo terra aí às vezes ele da onde ele está tirando a terra se ele colocasse no próprio sei lá mesmo no Facebook e usasse alguma coisa anunciasse tem um caminhão de terra para dar de repente ia aparecer muitas pessoas não precisaria dele estar jogando lá e a mesma coisa com o entulho quantos bairros aí está precisando de entulho quantos buracos aí uns entulhos bons pra caramba entendeu está sendo jogado lá e mistura tudo aí depois fica aquele aquela farofa lá que não serve pra nada então vou tentar ver se dá pra melhorar mais essa esse problema esse problema lá do Bate Fátima para não para não ter tanto problema com aquele chão lá e o fogo como eu venho falando não sei quem mas é fogo direto é outra coisa também que não pode acontecer se continuar aquele fogo lá vai ficando difícil todo dia pessoas reclamam comigo sobre aquele fogo então é uma coisa que tem que acabar também então eu vi então eu vi sendo lida aqui e eu também assinei esse requerimento que todos os vereadores assinou mandando pra mandou pra INEA agora acho que se eu não me engano mandou pra prefeitura né eu acho que a prefeitura também tinha que aproveitar então já que eu já vi anos e anos falando sobre aquele problema lá tentar resolver essa parte não só das fábricas também porque as fábricas você vê se elas estão jogando a sujeira lá e aquela sujeirada daquelas casas das casas também da rede de esgoto também que vai tudo pro Rio e tudo antes da bomba também e a água que a gente bebe aqui na nossa cidade então como eu sempre falei tinha que ter uma parceria lá juntar aqueles empresários lá juntar a prefeitura juntar a CEDAI fazer um baita de um tratamento lá e aquela água cair limpa no Rio essa semana passou também o problema da creche lá semana que vem eu vou marcar um dia pro prefeito lá pra ver se a gente consegue resolver aquele problema quem sabe com a parceria do prefeito a gente consegue agora nas férias do meio do ano consegue resolver aquele problema do do refeitório das crianças lá é mais ou menos isso aí mesmo obrigado a todos uma boa noite a todos obrigado Pedro Paulo Magalhães Graça senhor presidente demais companheiras assistência hoje eu venho aqui presidente e é com muita alegria que eu vejo um projeto de lei do prefeito Fernandinho Graça aonde ele tá pedindo a uma autorização nossa para poder disponibilizar um recurso pra Santa Casa de Rio Preto professor Rafael vai ser um recurso pequeno mas de grande valia porque a Santa Casa de Rio Preto como todas as outras passam grandes necessidades e ela é extremamente importante Rafael pra nós de Parapêuna porque a nossa primeira dor de barriga quando a gente sente a primeira corrida é na Santa Casa depois aqueles que são de Rio Preto valem pra Rio de Fora e os que são de Parapêuna se deslocam pra um centro maior mas o primeiro atendimento é a Santa Casa e é ir lá até o médico então é muito importante parabenizo o prefeito pela iniciativa e todos aqui que estão lutando por isso porque esse dinheiro vai ser de grande valia pra nossa comunidade para a nossa comunidade Parapêuna no Rio Preto e principalmente para a Santa Casa que passa uma dificuldade imensa mas que vai ajudar a pagar o médico pra manter o plantão pro professor Rafael vossa excelência que tá sempre lá sabe da nossa necessidade conhece lá o prefeito Inácio Antônio Márcio lutam pra caramba lá com a Santa Casa e sabe da necessidade então fico feliz de poder ouvir ser lido esse projeto de lei e também seu presidente hoje eu estive lá na prefeitura e vereador David o pedido de vossa excelência o requerimento que vossa excelência fez a indicação se eu não me engano sobre a máquina de asfalto o prefeito acatou já virou um processo o prefeito já levantou seu sim algumas 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 máquinas de asfalto tem uma tem uma máquina que faz ela faz em em uma hora ela faz quatro caminhões de asfalto produz quatro caminhões de asfalto é uma coisa pra gente aqui importante na faixa de quinhentos e poucos mil David e ele montou um outro processo também pra compra de insumos na faixa de seiscentos setecentos mil aonde o estudo levantado lá pelos técnicos da prefeitura passaram ao prefeito que ele consegue fazer com esse material ele consegue cobrir cinco quilômetros é uma diferença imensa até pelo que a gente sabe de asfalto quando se licita uma obra grande mas um asfalto aqui vamos dizer assim a gente vai cobrir ruas ruas estreitas você não vai ter uma despesa tão grande então eu fico feliz do prefeito só pedindo uma parte eu acho que esse tipo de aquisição tem que ser realmente comemorada porque todo mundo aqui sabe que um dos maiores problemas da cidade é o piso é o asfalto que o pessoal mais cobra não tem um vereador que não seja cobrado com relação ao asfalto então eu reitero inclusive meu posicionamento Pedro de que o dinheiro de economia da câmara precisa ser totalmente investido na recuperação do piso asfáltico da cidade coloco a minha meu voto a minha cota a parte se isso houver toda para que seja investida nesse programa de asfaltamento da cidade e pedindo relembrando que a gente precisa ter uma prioridade lá na rua Silvino Silva no São José Palmeiras que é uma das piores ruas da cidade e lá no Campo Velho da Biquinha se a gente conseguir isso eu tenho certeza que o município vai dar um salto muito grande de qualidade o prefeito Fernandinho vai ser lembrado por várias e várias gerações pela colocação do asfalto e vereador talvez terça-feira se for confirmado eu vou comunicar a todos os vereadores o prefeito deva receber o engenheiro do DR acompanhado de um técnico que é acostumado a lidar com equipamentos de asfalto ele vem fazer uma explanação para o prefeito para os engenheiros e para nós vereadores para dizer a importância e o tamanho do benefício que essa máquina pode trazer porque a gente tem muitas dúvidas o custo a manutenção a durabilidade ela fica parada quanto tempo ela pode ficar tudo isso para a gente é muito novo material que realmente se cobre esses 600 700 mil de insumo se dentro das nossas ruas aqui se cobre 5 quilômetros de asfalto então essas perguntas nós todos vamos fazer agora o que eu percebo David é que as pessoas que já ouviram esse assunto já me perguntam parado na rua e muita gente muito eufórica principalmente aqueles que estão no bar igual morador lá do Santa Lúcia é verdade que o prefeito falou nós estamos trabalhando conversando para poder ajudar o prefeito a adquirir esse equipamento então eu acho que é uma coisa que nós aqui devemos avaliar com muito carinho porque Marcelo concedo perfeitamente de uma parte vereador obrigado eu já antecipo agradecendo realmente o senhor distrito e outros aqui também o Santos Avel está todo esburacado nós temos três ruas grandes que vem sofrendo descaso de vários governos e agora realmente eu vejo uma esperança uma luz no final do túnel realmente para a gente resolver esse problema hoje qualquer lugar não só em Santo Isabel mas em conservatória parapeúna pentanha juparaná aqui na sede a gente anda aqui realmente as nossas ruas estão muito esburacadas realmente dando muito prejuízo aos nossos municípios então eu parabenizo aí essa ideia e pode contar com a minha ajuda obrigado vereador e ele não fala nada sobre a máquina de burroco também não não vale a pena também colocar a funcionar não vereador tem que avaliar entendeu acho que nesse momento a gente está tratando desse assunto mas é uma coisa também que eu acho que a valência precisa avançar em todos os setores entendeu e vai ser um pontapé inicial inédito que eu acho que isso nunca aconteceu é esperado por muitos eu lembro do meu tio Fernando Graça tinha uma vontade imensa de montar uma usina tinha mas faltava recurso e o Fernandinho está tendo uma oportunidade nessa parceria nesse entendimento de colocar uma máquina que vai ao longo de cinco, seis anos de dois mandatos três mandatos aí sim Marcelo fazia uma grande diferença porque nós já vivemos aí já passamos só eu milito aqui quase 30 anos e fico imaginando se nós já tivéssemos há mais tempos o quanto nós estaríamos avançados se pega uma igual o Silvio se pega lá a Charneca uma serra do Paiolim onde você vai lá você pega lá uma serra daquela joga asfalto de cima e embaixo você resolveu o problema daquela estrada porque a reta o carro passa o problema é a ladeira onde o carro desliza e o ônibus não passa então eu acho que é um grande momento é um divisor de águas é um divisor de águas entendeu que nós vamos enfrentar entre entre o passado e o presente e o nosso futuro nós vamos decidir aí uma situação que pode mudar a nossa história a nossa o nosso jeito de ser a nossa área rural a nossa periferia aí Celso no final de 10 12 anos aí a gente vai ter a nossa periferia toda asfaltada igual você vê lá hoje o Osório o Osório o Vicente conseguiu aquele recurso aquilo demorou quase 4 anos 5 anos aquilo trouxe um transtorno mas está lá o asfalto o BNF ficou bacana mas caramba mas aquela população sabe o quanto custou o quanto eles ralaram o Bado Torreiro quase que fechou porque vai a firma não vem e volta e falta material isso tudo Celso numa administração direta vai acabar você vai se calcular o que você pode fazer vai lá e cobre então isso é eu acho que é é o grande momento nosso nós já vivemos no hospital e podemos fazer história novamente nessa casa junto com nossos pares obrigado presidente obrigado vereador posso fazer uso da tribuna vereador Rafael obrigado presidente vereador Saulo de Tarso justificou a ausência vereador Silvio da Graça boa noite vereadores todos que nos assistem pela internet a todos presentes inicialmente fazer um convite a todos os nossos pares a todos que nos assistem porque aqui nesse domingo às oito e meia da manhã lá na feira em frente ao galpão da feira nós vamos estar recebendo o nosso caminhão da coleta seletiva é uma doação através do INEA conseguida pelo nosso deputado André Correia então domingo oito e meia da manhã nós vamos dar esse grande passo para um projeto nosso que começou há dois meses atrás chamado preservando valença um projeto teve uma participação e uma organização da Secretaria de Educação da Cida Almeida teve uma participação expressiva da ACIVA com o Sebastião teve uma importância colaboração da FAA através do Zé Rogério Neto da Secretaria do Ambiente do INEA e logicamente do nosso deputado André Correia que é incisivo nessa parte uma solicitação feita durante lá o programa Limpa Rio na Varginha onde ele nos solicitou que nós entrássemos com essa campanha para que poder fazer fazer com que a comunidade colabore logicamente com nossos córregos com nossos terrenos e isso é educação então se não for se não for feito como diz o vereador Fabio Antônio um trabalho incisivo dentro da sala de aula com as crianças a coleta seletiva vira uma utopia conforme virou várias vezes que nós mesmos já tentamos fazer na nossa cidade e em vários municípios ela se inicia e ela não acontece a gente coloca os coletores e as pessoas não colocam ali os lixos separados nós estamos fazendo de acordo com a orientação da Secretaria do Ambiente do INEA uma programação nessa campanha vamos entrar agora nas escolas com a educação ambiental não é da noite para o dia a gente sabe disso nós ainda não temos o local para receber esse material de coleta seletiva nós não temos ainda a criação da cooperativa que não vamos aproveitar aqueles antigos catadores do aterro de Quirino é um compromisso nosso com aquela comunidade enfim nós temos que realmente fazer passo a passo mas como esse caminhão surgiu já durante agora nesse período no restante do governo no restante desse ano de gestão do deputado André Correia ele já aproveitou e já nos forneceu o caminhão que ainda vai ter que esperar um pouco porque é uma programação feita passo a passo porque não é assim que se faz a coleta seletiva então quero mais uma vez agradecer o deputado André Correia que colaborou e muito um caminhão desse ele não é barato um caminhão desse é de suma importância dar uma organização vamos dizer assim para que esse projeto para que essa essa questão entre em andamento no nosso município de Valença tá certo queria também parabenizar o meu companheiro o Padeiro lá da Varginha nós estamos fazendo uma limpeza total no bairro da Varginha com dois caminhões com um caminhão com reto enfim o Padeiro tá à frente naquela limpeza porque é um bairro realmente um bairro desgastado um bairro largado um bairro eu dizia o seguinte que no período nosso de campanha eu sempre falava que o bairro da Varginha era o bairro mais abandonado da nossa cidade nós estamos dando um total apoio àquela comunidade fazendo com que terem um pouco mais de dignidade vai ser a primeira escola a ser reformada agora no valor de 270 mil reais fica ali do lado do campo então Varginha merece mais acho que Varginha tem umas casinhas lá vamos dizer assim uma única casa de de pau de madeira da nossa cidade se encontra lá na Varginha então nós temos que entrar firme nessa questão de moradia porque realmente aquela questão lá é uma questão que requer um pouco mais de respeito com a comunidade no mais muito obrigado e boa noite a todos obrigado vereador vereador para fazer uso da tribuna vereador David Nogueira boa noite presidente mesa assessores funcionários que aqui estão para fazer com que a nossa sessão corra de forma uma ordeira internautas que nos acompanham pela internet vim vim basicamente para fazer alguns agradecimentos em especial ao prefeito Fernandinho Graça ao Caica da Secretaria de Serviços Públicos por ter atendido um requerimento meu onde pedi para que fosse feita a recomposição dos buracos no final da rua Santa Augusta na Biquinha e aí graças a Deus essa semana tivemos lá várias reclamações e aí o Fernandinho vem com um cronograma de trabalho aí atendendo a gente lá foi e atendeu e fez com que os buracos fossem fechados lá na rua Santa Augusta na Biquinha com a equipe do Paulo Manduca fiquei muito feliz e me sinto prestigiado cada vez que o prefeito faz algum tipo de serviço no bairro da Biquinha queria também destacar que essa semana fui acompanhar pessoalmente as obras da CEDAI em Valença no bairro Barroso no São José Palmeiras no Jardim Valença e no Carambita e lá pude ver um comprometimento da CEDAI com o cronograma de obras e pude ainda afiançar a palavra da recomposição do piso asfáltico lá do São José das Palmeiras e Jardim Valença do Barroso e Carambita confesso que da minha parte a CEDAI não tem crédito nenhum e não merece nenhum tipo de credibilidade porque acho que isso se conquista é com o tempo eu acho que eles estão tendo uma chance de mostrar mais uma vez aí a cidade está dando uma chance de mostrar que a CEDAI tem ainda alguma forma de compensar o serviço feito em Valença então eu acho que depende mais da CEDAI do que da cidade que as coisas fiquem melhor para o lado da CEDAI de acordo com o que foi passado por três engenheiros da empresa essa semana eles fazem a recomposição do cimento e aí já está feita a recomposição do cimento terminando já entrando no São José Palmeira na Rua do Val Passos e Mello vão descer vão passar lá embaixo pelo Carambita já fizeram a Carlos Januzzi no Jardim Valença para terminar e fazer todo o entrucamento ali com os canos ali depois eles vão vir com asfalto acredito que no mais tardar no final da semana que vem já está chegando os caminhões de asfaltos aí contratados pela Xon e vão fazer a reforma do asfalto o meu papel nessa história toda é único e simplesmente de acompanhar e pressionar para que as coisas ocorram dentro do cronograma previsto estive conversando com o Fabiano que é meu amigo lá mora no São José Palmeiras Fabiano me garantiu que houve um atraso de 10 dias mas também é um atraso por conta da greve dos caminhoneiros que está sendo superado já também e se Deus quiser no mais tardar no final da semana que vem teremos a recomposição do asfalto lá no São José Palmeiras Jardim Valença Barroso e Água Fria por fim hoje estive em Juparanã passei amanhã em Juparanã para fecharmos o programa do ambiente legal para fecharmos o programa de castração que vai ser feito primeiramente em Vassouras e depois em Valença um projeto aí vindo pelo INEA de uma estrutura muito boa de primeiro mundo que vai ser contemplado em Juparanã e o outro ponto aqui da cidade que nós vamos ainda escolher em reunião com os protetores animais mas é um projeto que realmente também já vai dar uma diferença aí no controle populacional de animais domésticos aí na cidade em Juparanã e também fui para enfrentar a polêmica da cerca que está sendo debatida lá em Juparanã na última sessão o vereador Pedro até apresentou uma indicação solicitando ao prefeito Fernandinho Graça que fosse retirada a cerca hoje estive lá conversando conversamos com a associação de moradores conversamos com a polícia militar que foi quem motivou a colocação da cerca a subprefeitura está lá o Marcelo o Marcelo fica de coração partido porque quer atender a população e aí Pedro eu acho que um distrito que tem 5 mil habitantes um abaixo assinado com 300 assinaturas não quer representar o distrito sinto que acho que ainda falta muito mais mas também acredito que a gente precisa apresentar uma proposta para a ocupação do local então fiz uma reunião com o Tiago que é o diretor do PESC do Parque Estadual da Serra da Concórdia fiz uma reunião com o Ricardo que é o gestor da Refis que é o refúgio da Vida Silvestre do Rio Paraíba que é quem realmente precisa fiscalizar lá de pronto a equipe do INE já me deu uma opção que é a construção de um pier e toda revitalização daquela área porque a preocupação da polícia militar ali Pedro é que o local estava servindo para consumo de drogas o local estava servindo para que as pessoas fiscalizassem porque fica perto do batalhão da polícia então o carro da polícia saia para fazer algum tipo de incursão o malandro já ligava para avisar a polícia saiu a polícia está na rua por isso que a polícia resolveu fechar ali por questão de segurança e na proteção do próprio distrito mas a gente também entende que por ser no local tradicional do distrito não adianta só fechar a gente precisa apresentar uma proposta para a revitalização do local então está sendo indicado hoje aí e vai ser encaminhado ao Paulo Schiavo que é o diretor do INEA vai ser encaminhado ao INEA tenho certeza que isso já foi feito em Três Rios liguei hoje para a secretária municipal de meio ambiente de Três Rios a Alice ela ficou de mandar o projeto estou enviando para o Fernandinho só para que ele possa pedir ao Marcos Paranhos o Marquinho da gerência de projeto Pedro para formular um projeto básico para a gente enviar para a equipe do INEA que o INEA vai tenho certeza que o INEA vai encampar essa ideia e nós vamos montar um pier iluminado com a revitalização da área aí com o uso devido da área não uso degradante como a gente tem visto lá que está cheio de mato um lugar escuro apagado então com o projeto eu acho que a gente vai conseguir dar a destinação que Juparaná merece para a entrada do Rio porque é uma área muito utilizada e esse pier Pedro ainda comporta o pessoal poder amarrar o barco ali para poder fazer o deslocamento tem várias funções aí depois Pedro queria que você desse uma olhada até nas fotos que a secretária de meio ambiente de Três Rios mandou e disse que é um projeto barato é basicamente feito com ripa de madeira e tal então acho que a gente vai conseguir uma solução bacana ali para Juparaná isso aí pode falar não eu vereador eu acho extremamente importante a única questão cerca de arame é uma coisa complicada isso aí lembra até outras coisas ruins que passaram na história eu acho que qualquer iniciativa ali dessa maneira vai ser bem-vinda e a população espera realmente que aquilo seja aproveitado hoje Juparaná vem se destacando nessa área de meio ambiente lá está o parque eu acho que perfeitamente é admissível a intervenção para que cria ali uma situação favorável para que os moradores se sintam à vontade e cria ali a segurança para a polícia militar mas sem cerca porque cerca é um negócio meio assim nós já passamos acho que desse tempo obrigado ótimo eu acho que sim foi o que a gente estava discutindo hoje só cercar não adianta como você mesmo falou a cerca até remete a coisa ruim mas a gente está ali uma destinação bacana só vai complementar o que a gente tem proposto para o distrito que é uma complementação turística ali com a Casa da Princesa a Fazenda da Embrapa o Parque do Açude da Concórdia e o Refúgio ali da Vida Silvestre e até mesmo o Açude da Concórdia ali montando todo um e a estação e ali vai ficar se o projeto for realmente para frente vai ficar um pierzinho bacana iluminado para as pessoas fazerem a contemplação do Rio Paraíba ali eu acho que tem tudo para dar certo destacando que hoje a gente recebeu um grupo de norte-americanos pessoas vindas dos Estados Unidos lá na no Parque da Concórdia foram recebidos pela equipe toda do INEA lá do Tiago que está como gestor do parque e ficaram encantados e realmente certamente vão trazer mais turistas aí para que a gente possa alavancar Juparanã de uma forma sustentável e que Juparanã olhe para frente esqueça o passado e olhe para frente com políticas novas modernas e que Juparanã sinta-se incluída dentro do contexto municipal aí no mais uma boa noite a todos aí fiquem com Deus e até na próxima hora da virada aí próxima a fazer uso da tribuna vereadora Fabiana Vasconcelos obrigada presidente vereador Fabiano Antônio boa noite a todos vereadores assistência internautas que acompanham a sessão na noite de hoje eu gostaria de de enfim salientar e mostrar o meu pesar quando vejo um projeto de minha autoria bem intencionado e projetos que idênticos idênticos a que tramitam hoje na Câmara que eu vou ver qual vai ser o desfecho desse projeto porque tive meu projeto aonde destina-se 10 20% das multas arrecadadas dentro do município isso isso aí se iria mais ou menos ficar em torno os 20% em torno de 10 a 12 mil reais pelos levantamentos que tenho e a gente vê hoje de encontro o vereador Silvio que teve aqui nessa tribuna falou com muita propriedade pertinente as colocações do vereador Silvio no que se diz respeito a programas educacionais porque se não nada vale se houve esse caminhão de grande valia de grande valor financeiro de grande importância para o meio ambiente e para futuras políticas públicas de conservação e preservação do meio ambiente nada disso adianta nada disso adianta se não tivermos programas educacionais dentro do município de Valença programas educacionais dentro do estado do Rio de Janeiro programas educacionais na nação do Brasil porque se não não adianta como diz o ditado popular o professor Rafael gosta de escutar cavalo velho meu filho não pega macho não pega não pega um filho chama atenção dentro de um carro se o pai jogar alguma coisa pela janela e aquele pai de repente vai ser corrigido por aquele filho mas pode ter certeza que programa educacional voltado para as pessoas já com a sua formação não trazem eficiência não trazem representatividade não trazem efeito real agora programa educacional nos colégios do município naquela criança começando pode ter certeza que vai trazer resultado e eu lamento volto o meu lamento o meu pesar em ver um projeto desse meu que vai vir ainda esse projeto vai teve os pareceres como como eu venho falando aqui vereadores amigos que a câmara tem que ter coerência a câmara tem que ter uma linha não adianta a câmara e vereadores nós vereadores nos colocarmos enfim em situações opostas na mesma casa eu dou como exemplo como que se pode um projeto tramitar na casa passar pelas comissões quer dizer se passaram por duas comissões de arroz ele já tem seis vereadores que foram favoráveis ao projeto ao trâmite ao andamento a um final feliz sem contar com o vereador autor quer dizer três mais três mais um sete já derrubou um veto então eu vou querer e vou acompanhar como que vai ser isso o prefeito vetou a câmara unanimamente tirando o vereador no caso autor do projeto contrário logicamente que já deixo meu parecer contrário ao veto porque como vereador silvio mesmo aqui o vereador silvio eu acho que vai ser um parceiro na derrubada do veto porque tem coerência e mostrou hoje aqui que vê necessidade dos programas educacionais agora programa educacional elaborado sem financeiro a prefeitura Rafael o jurídico da prefeitura vetou o meu projeto justificando que independência dos poderes que a gente não pode atribuir custo ao executivo à prefeitura mas custo previsto previsto eu falo de custo vamos dar o nome flutuante você não tem previsão daquele custo se Valença se Deus quiser Michele daqui a 10 anos com programas educacionais com seu filho minha filha filho da Fabiane dirigindo o carro já com programa educacional com outra mentalidade se Deus quiser com outra cultura se Deus quiser uma cultura mais voltada para uma cultura enfim que se respeita o pedestre que se respeita as normas de trânsito que se respeita a velocidade de trânsito que se respeita o meio ambiente programas educacionais num todo aí sim nós vamos ter arrecadação sabe qual Rita zero e quando a gente zerar é quando a gente atingiu o ápice nós atingimos o melhor porque não teve punição aí não tem esse dinheiro para o programa educacional mas hoje não se se arrecada se se quebra o galho em multa de trânsito se muitas infrações do trânsito não são penalizadas e ainda se tem uma arrecadação de mais de 50 mil ano quer dizer é porque os nossos motoristas como eu que recebo multa também e não é pouca não eu sou bem cavocado na multa bem mesmo eu sou bem marcadinho na multa mas também não vou lá eu vou lá posso pedir de um parceirinho para tirar agora a minha não a minha eu deixo arder porque enfim paga-se pelo que se faz agora você vetar um programa como esse e para concluir e para concluir se falando em usina de reciclagem se falando onde não tem onde se pôr tem sim nós temos a usina aqui que eu não sei qual o destino dela mas também nós temos o de conservatória enfim mas em outras épocas se doaram pode ficar quebra um galinho e hoje se tem um problema entendeu Marquinhos porque se o ministério público bater em cima inclusive o dinheiro os 85 se eu não me engano ou 95 eu vou ser pessimista e otimista para o estado otimista para o município não sei se são 85 ou 95% eu acho que 95% daquela obra foi na época do ex-prefeito Luiz Antônio que já tinha uma visão na reciclagem naquela época ele foi 95% aquilo ali foi puxado pela Caixa Econômica Federal e se te perder a objetividade do projeto tem que se devolver o dinheiro aos cofres públicos então fica muito mais simples o município tomar do que é esse direito e resolver agora com esse caminhão aí que o André está conseguindo para o município se resolver o problema de coleta seletiva dentro do município e diminuir que a coleta seletiva dentro do município Silvio vai servir para o aumento do ICMS verde vai servir para a diminuição do que se paga no transbordo para vassouras vai se enfim isso aí traz proventos e receita para o município e fica aí esse toque da gente aproveitar as usinas de reciclagem que tem dentro do município e a gente derrubar esse veto que eu tenho certeza que foi feito pelo procurador jurídico e não foi feito pelo prefeito municipal e o prefeito municipal que tem a proximidade tem mostrado ser sensível jamais em sã consciência e iria vetar um projeto como esse muito obrigado boa noite próximo a fazer uso da tribuna obrigado Marcelo boa noite presidente eu não vou usar a tribuna só gostaria de pontuar aqui que na próxima sessão eu vou apresentar dois requerimentos duas moções de pesar a primeira sã Isabel ontem estava em luta dona Regina Oliveira moradora lá do bairro Matador uma pessoa do bem uma pessoa extremamente querida na comunidade nós tivemos o sepultamento dela assim como o senhor Oliveira Cardoso aqui no bairro da Aparecida faleceu 72 anos deixando filhos netos e bisnetos então essas duas famílias eu externo meus sinceros sentimentos de pesar nesse momento tão difícil dessa perda e na fala do senhor Oliveiras em especial a senhora Cláudia e a senhora Luciana e gostaria de parabenizar o aluno da escola estadual do Guilherme de São Isabel colégio qual eu estudei pela conquista da medalha de prata na Olimpíada de Física entre as escolas públicas e é um motivo de orgulho termos um aluno Isabelense aí representando não foi desse ano ainda desse não 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 o outro era morador de São Bento então é só isso presidente boa noite obrigado só queria consignar aqui também Oliveira meu vizinho lá do posto morador antigo lá já mais de 70 anos que ele mora ali apesar também para a família dele para os filhos principalmente o Zin que é um amigo meu que trabalha a gente sempre trabalha com a gente aí a gente fica consternado aí a gente pede para que Deus possa sair em várias das suas moradas e acolher a alma do nosso amigo Oliveira então próximo a fazer uso da tribuna o vereador Marquinhos da saúde boa noite boa noite vereadores boa noite boa noite boa noite boa noite boa noite assistência quem nos acompanha em casa pela internet hoje eu só quero falar sobre um assunto presidente minha semana foi meio puxada eu estou meio apagado eu só queria falar sobre a questão dos cemitérios hoje eu quero falar um pouco mais especificamente sobre esse assunto ano passado eu levantei essa questão das gavetas mortuárias dos locos mortuários levantei essa questão aqui na tribuna falando que Valença ou seja em um ano estaria enfrentando o problema que está enfrentando hoje a falta de sepulturas para se enterrar os seus entes queridos aqui no cemitério do Riachuelo e ali no Barroso então eu fiz sugestão porque eu presenciei isso também no pequeno cemitério do Rancho Novo aí fiz as indicações para se fazer as gavetas mortuárias ou seja o crescimento vertical dos cemitérios tenho todas as indicações lá no gabinete do cemitério do Rancho Novo do cemitério Novo e Velho de Conservatória do cemitério do Barroso e cemitério Riachuelo e eu fiquei muito feliz porque na terça eu creio que todos também se sensibilizaram e antes dessa reunião eu falei aqui em duas sessões seguidas de que eu tinha recebido reclamações de entes queridos que estavam enterrando seus mortos lá no cemitério de São Luís na divisa com o tabu divisa com o das flores ali então isso tudo eu vejo que contaminou também os demais vereadores viu o doutor Saulo ontem defendendo essa questão viu o Silvio Graça hoje passou o dia inclusive vendo isso da questão da gente conversando ali fora né Silvio já tem uma possibilidade aí de construir pelo menos 60 para começar para viabilizar uma maneira de custear isso presidente vamos conversar internamente para ver o que vai poder ser feito então mais uma vez eu quero destacar o seguinte é que a Câmara de Vereadores a Câmara dá o pontapé inicial para falar sobre um assunto tão importante a Câmara de Vereadores convocou aqui ontem o secretário Carlos Henrique Barros Machado convocou aqui o Vanderlei que é o responsável coordenador dos cemitérios ou seja para ouvir os componentes do executivo para ver a melhor maneira de resolver um problema que vai afetar todos com o passar do tempo só vai aumentando a dificuldade de se ter espaço nos cemitérios então o crescimento vertical é a solução e a prefeitura parece que está sensível a isso não é vereador Silvio? parece que seu irmão está sensível a isso parece que realmente ele entendeu que realmente tem que ser feito isso e mais uma vez eu quero destacar o papel fundamental da Câmara só está se começando a pensar em fazer gavetas mortuárias entender os que tem falta de espaço nos cemitérios porque nós vereadores eu comecei com a ideia e todos aderiram todos brigando pela causa eu acho que isso é muito importante ou seja mais uma vez eu quero destacar o papel fundamental aqui do legislativo do município de Valença tá bom gente? é só isso nessa noite muito obrigado obrigado vereador Marquinho próximo a fazer uso da não se você era o presidente pois não vereador pela ordem você era você chegou mais tarde por seus compromissos mas chegou na casa meus parabéns mesmo está viajando ainda veio para a presidência ainda eu queria dizer o seguinte o vereador Pedro falou sobre a máquina de a usina de asfalto o seguinte que é um pedido do nosso vereador aqui David que eu quero dar os parabéns para ele que eu quero dar os parabéns para o nosso prefeito que ele está com com boas intenções de colocar para funcionar no nosso município eu queria dizer o seguinte hoje a melhor parceira do nosso município para dar uma alavancada nessa nessa máquina fábrica para colocar ela para funcionar é a CEDAI a prefeitura poderia e de enquanto com a CEDAI porque a CEDAI está fazendo muitos buracos no nosso município então quem sabe que ela poderia comprar até essa máquina para o município tem que ter é só para entrar no debate aqui também eu estive lá conversando com a turma não é a CEDAI quem fica que está trazendo é a XON que é a empreiteira da CEDAI e ali existe um problema contratual eu até ventilei essa possibilidade se a XON não podia como já está no Seuas Palmeiras estender um asfalto ali na Silvino Silva só que eles falaram que eles têm uma contratação muito rígida com a CEDAI nesse sentido e que iam analisar a possibilidade mas eu acho que assim não seria diretamente a CEDAI mas a a XON que é a terceirizada lá que faz essa manutenção mas e a responsável pela obra é a CEDAI então a gente tinha que ir de encontro com a CEDAI certo para comprar estou torcendo para passar uma subulação lá porque aí vai fazer o asfalto presidente você marcou essa reunião com fugiu até da cabeça o nome do chefe da CEDAI só ele então até o dia de hoje foi quem sabe nessa reunião pode levar essa ideia para ele ou o prefeito de encontro com ele conversar com ele e ter essa facilidade para ele ajudar vir com essa usina para nosso município obrigado obrigado vereador Celso passamos então agora para a ordem do dia onde eu vou proceder a chamada senhores e senhoras vereadores doutor Saulo David Nogueira Fabiano Vasconcelos presente Fabio Antônio Marcelo Marquim da Saúde Michele Cabral Celso Amigo do Bar Pedro Graça Pedro Graça está presente está atendendo ali fora professor Rafael Tavares Saulo presente Silvo Graça segundo a discussão e votação do projeto de lei ordinária mensagem número 19 do Poder Executivo Municipal altera o inciso 4º artigo 4º do capítulo do sistema de transportes da lei número 2467 de 9 de novembro de 2009 ele dispõe sobre o transporte municipal de passageiros e da outras providências votação nominal maioria simples doutor Saulo David Nogueira Fabiano Vasconcelos Fabio Antônio Marcelo Marquim da Saúde Michele Cabral Celso Pedro professor Rafael Tavares aprovo Silvo Graça aprovado aprovado por unanimidade dos senhores e senhoras vereadores presentes no plenário segunda discussão e votação vereador Pedro aprova vereador Pedro não está nem sabendo o que ele está aprovando mas ele está aprovando segundo a discussão e votação do projeto de lei ordinária 48 vereador Saulo Correia dispõe sobre a guarda o depósito e a venda de veículos recolhidos removidos apreendidos retirados de circulação das vias públicas municipais e das outras providências a votação nominal é maioria simples eu queria só defender aqui essa lei de forma muito rápida que foi uma reivindicação de vários setores da nossa sociedade civil da proliferação de veículos que tem não só um problema de valença mas a gente vem constatando que isso é um problema de vários municípios de Brasil afora com esse aumento exponencial de veículos da produção de veículos dos veículos vão ficando mais depreciados e as pessoas vão abandonando esses veículos em via pública e com isso dificulta as limpezas do serviço público municipal de varredura de capina e de recolhimento de lixo e também a gente vê aí de uma forma desestruturando o trânsito das ruas que Valença é como todos sabem uma cidade que não foi planejada é uma cidade que o fluxo de veículos tende a aumentar cada vez mais e no intuito disso nós propusemos essa lei para que a gente possa dar os primeiros passos sabemos que temos muitas dificuldades ainda por vir que a prefeitura ainda tem que ter um espaço público para que possa ser recolhido esses veículos mas também tinha que ter uma normatização para que tudo isso pudesse começar a acontecer então a gente fez essa propositura dessa lei no intuito aí de começar esses veículos não serem recolhidos de uma forma atabalhoada de uma forma assim de uma maneira assim muito truculenta mas dentro do escopo da lei é notificar o proprietário do veículo dando um prazo para que ele possa tomar a providência de recolher o veículo para não colocar em via pública e aí sim o poder público exerceria seu poder de polícia se dentro desse prazo estabelecido pela lei o proprietário não recolhesse o veículo então eu gostaria de pedir aos senhores e senhoras vereadores o apoio para essa minha iniciativa eu agradeço doutor Saulo David Nogueira Fabiane Vasconcelos Fabio Antônio Marcelo Marquinhos Michele Cabral Celso Pedro Graça professor Rafael Silvio Graça eu queria parabenizar a senhora porque a normatização do recolhimento de veículo ela abre vamos dizer assim de normas legais para a possível licitação do serviço já existe duas empresas interessadas no serviço só pode haver licitação se houver a normatização então você está de parabéns pela criação da lei porque mediante disso aprovado pelo prefeito pode se licitar o serviço de recolhimento e armazenamento dos veículos porque você só pode pegar um veículo na rua dentro de uma lei porque senão é roubo é furto você não pode simplesmente lá pegar o veículo porque nada é proibido de você estacionar um carro na rua a partir do momento que o carro está abandonado dentro da legislação você tem legalmente como recolher levar para o depósito e um período em prazo para que a pessoa possa retirar ou ir para desmanche parabéns presidente vindo de vossa excelência a gente engrandece ainda mais aqui a matéria então foi aprovada por unanimidade os senhores e senhoras vereadores presentes segundo discussão e votação do projeto de lei ordinária vereador Marcelo Moreira presidente se eu me permitia eu gostaria de fazer uma breve discussão em relação a isso e de certa forma pedir a aprovação nessa casa desse desse projeto a nomeação do posto de saúde de São Isabel na pessoa do tio Nilo Nilo Leite de Azevedo o tio Nilo mais conhecido eu não criei isso eu procurei escutar as pessoas mais idosas de São Isabel e quem tem praticamente a minha faixa etária um pouquinho para mais um pouquinho para menos conheceu o tio Nilo uma pessoa do bem uma pessoa extremamente profissional que dedicou uma vida toda aquele posto de saúde e por sim é merecedor dessa homenagem que fique lá registrado o nome daquele posto aquela pessoa que deu uma vida em prol de uma profissão de um trabalho em prol da saúde principalmente da população isabelense e em especial a população da área rural também na época que não tinha veículos ele ia a cavalo fazer as vacinações daquela época né então eu de certa forma consito a todos vereadores que aprovam esse projeto obrigado presidente obrigado vereador Marcelo então eu vou ler o escopo da lei da denominação da UBS Unidade Bática de Saúde do Distrito de Santo Isabel do Rio Preto município de Valença adotando providências correlatas atribui o nome a Nilo Leite de Azevedo votação nominal maioria dois terços doutor Saulo David Nogueira Fabiano Vasconcelos Fabio Antônio Marcelo Marquinhos Michele Cabral Celso amigo Pedro Graça Pedro Graça está falando com o prefeito Pedro Graça professor Rafael Tavares Saulo aprovo Silvio Graça aprovado por unanimidade senhoras e senhoras vereadores presentes no mais uma boa noite a todos fiquem com Deus e eu peço faço um convite aqui muito rápido os representantes do INEA estive no INEA hoje no Rio estou vindo de lá e o seu presidente do INEA pediu para convidar a todos senhoras e senhoras e senhores vereadores para a entrega do caminhão que será feito pelo presidente do INEA e pelo nosso prefeito municipal com a presença também do deputado André Correia será às oito e meia em frente ao mercado municipal para que a gente possa dar pontapé no nosso município essa coleta seletiva de resíduos sólidos muito obrigado uma boa noite a todos e aí não mas não não é só o